Oi pessoal, tudo bem? Para nós é sempre uma grande alegria gravar esse programa e estar aqui conversando com vocês sobre assuntos tão relevantes. E hoje eu vou dar uma de youtuber, influencer, blogueira, já nem sei mais qual é o termo que se usa para isso. E vou pedir para vocês, por favor, curtirem nosso vídeo, seguirem o nosso canal aqui no YouTube e compartilharem. E eu acho que todo mundo se pergunta, por que que todo mundo que faz vídeo pede isso? A verdade é que quando você faz, tem essas ações, tem essas atitudes, o youtuber entende que o nosso vídeo é relevante e mostra o nosso vídeo para mais pessoas. Então, por favor, se você gosta do nosso conteúdo e do nosso programa, ajuda a gente fazendo isso. E hoje a gente vai continuar conversando com vocês sobre esse livro aqui, Pais Fracos, Deus Forte, que é um livro que fala sobre como educar os filhos com a graça de Deus. Você aí também se sente fraca muitas vezes? Nós também. Mas a boa notícia é que a gente tem um Deus poderoso, forte e capaz de fazer muito, muito além daquilo que a gente imagina para a vida dos nossos filhos. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu quero contar para vocês que a gente tem um quadro novo. Esse quadro se chama Anota Aí. Nesse quadro a gente vai trazer dicas diversas para todas as mães, desde a mãe gestante, ou aquela que está querendo ser mãe e ainda nem está gestando uma criança, até a mãe que já é vovó, bisavó, porque vai trazer assuntos muito legais para o nosso dia a dia. E hoje está especialmente gostoso de ver que está trazendo uma novidade para a mãe de crianças pequenas. Pode rodar o nosso quadro, anota aí. Olá, eu sou Sueli Couto e a dica de hoje é para a família com filhos na infância. A sugestão é o musical Ovelhinha de Davi, uma animação infantil que faz a criança interagir de forma cantada, de maneira lúdica e em 3D, inclusive com acessibilidade a todas as crianças. E quem vai falar um pouco mais desse assunto para a gente é a Aline Keffler, educadora musical que desenvolveu esse projeto com muito carinho aos nossos filhos. Oi, tudo bem com você? Você já ouviu falar da Ovelhinha de Davi? Eu me chamo Aline e eu preparei um musical que vem trazendo os nove clássicos da música infantil cristã para a sua criança. A Ovelhinha de Davi foi planejada para que todas as crianças venham ter acesso. Sim, porque ela contém áudio descrição para as crianças cegas e também contém libras. Olha só, todas as crianças típicas e atípicas vão poder aprender, cantar e adorar a Jesus junto com o Davi e sua amada Ovelhinha. Você quer conhecer essa dupla alegre e dinâmica que ama Jesus? Entre então aqui no nosso canal Ovelhinha de Davi e não se esquece de se inscrever. A gente vai se encontrar por lá. Estamos esperando você. Tchau! Muito obrigada, Su. Muito obrigada, Aline. Que vocês possam aí em casa colocar para os pequenos assistirem esse desenho, esse musical tão lindo que é Ovelhinha de Davi. E como a gente estava conversando sobre o livro, quem aí tem regras dentro de casa? Rotina? É. É importante. Eu sei que é importante. na minha casa também tem. Mas a realidade é que a lei só existe para mostrar o quanto a gente está distante de Deus e o quanto a gente precisa de Jesus, do sacrifício dele na cruz, para que a gente possa servir a esse Deus e viver na plenitude de vida que ele nos dá aqui na terra. Porque nós não merecíamos nada disso. A gente merecia a condenação eterna. Será que a gente está tratando os nossos filhos através do Evangelho? através da graça? Ou será que você está tratando os seus filhos somente na lei? E hoje, para a gente conversar sobre isso, estamos aqui. Eu, a B, a Pathy e a Elza. Tudo bem, meninas? Tudo bem. E eu já vou jogando para a Elza. Elza, é difícil criar filhos? Ela joga para mim porque os meus já cresceram, né? Ela já é boa. Tem experiência. Mas olha, gente, eles já cresceram, mas ainda ficou tanta pergunta sem resposta, porque realmente esse é um desafio incrível, né? A gente quer muito ter o filho, quer criar o filho, mas como é desafiador para a gente, né? Criar o filho. E quando você pensa, né? E criar o filho no padrão que Deus pede, então aí fica muito mais desafiador ainda. Hoje, né? A gente pega essa questão dessas influenciadoras digitais, tem muito material na internet, né? Sobre criação de filhos. Então, assim, ele é repleto de informações disso, né? Mas, assim, existe uma grande cilada que a gente provavelmente, acho que a maioria cai, né? Quando a gente começa a criar os nossos filhos. É a gente criá-los na força do nosso braço, né? Criar, assim, com a nossa capacidade meritória, né? A gente tentar mostrar para os filhos uma força e uma perfeição que a gente não tem. Eu não sei por que a gente se coloca assim, né? Como uma super mãe, né? Uma pessoa diferente do próprio filho, mas a gente, não sei se a gente quer proteger o filho, o que acontece na nossa cabecinha e a gente vai por esse caminho. Ouvindo o pastor Jonas Madureira, ele comentou sobre uma obra de Tony Evans e eu achei bárbaro. Lá ele fala assim que nós, enquanto estamos educando nossos filhos, transparecem em nós as marcas da queda. Eu achei isso tão, assim, real, né? Na criação dos filhos. E o que são essas marcas da queda? O nosso coração, que nós fomos criados adoradores, né? Ele, com a queda, nós passamos a adorar outras coisas. Então, quando a gente cria o filho, a gente cria o filho com esse estado, com esse olhar distante, desfocado de Deus, desejoso de outras coisas, né? E nessa nossa independência de Deus, a gente cria regras. A gente quer controlar, não é verdade? E pior ainda, muitas vezes eu me lembro e ainda eu escuto quando estou perto de uma criança, que os pais dão a impressão que a criança pode cumprir aquela regra que os pais deram sozinhas, sem a ajuda de Deus. Parece assim que a regra dada é regra obedecida. Só que não acontece isso, né, gente? A regra quebra e aí a gente põe a capa da perfeição, a coroa da hipocrisia e vai cobrar do filho a regra quebrada. Por quê? Porque a minha reputação de mãe precisa ficar preservada. Não é isso que a gente faz? E aí, eu me peguei pensando nisso. Essa reputação de mãe tem a ver com o sobrenome do meu filho que eu dei. E é tão distante de filho de quem ele é. Ele leva o filho, o nome de Deus. Ele é filho do reino de Deus, né? E eu só me preocupo com a aparência ali do que o meu filho significa ali pra mim. Então, eu atribuo a essa situação nossa, acho que por isso que a gente quer método, quer regra, quer critério. A gente quer aquela escola, a gente quer aquela aula de BD, a gente quer que decore o versículo. Parece que essas coisas preenchem o nosso coração, né? Porque o nosso coração também está desfocado. E aí, gente, lembra daquela frase assim? Uma imagem vale mais que mil palavras. A gente não educa falando. E eu fico pensando assim, e nem educa dando exemplo. Porque muitas vezes a gente, eu me lembro de estar tentando aparentar um exemplo pros meus filhos. né? Naquela época, parece que eu não tinha consciência. Agora, esse livro vai fazer a gente lembrar de tudo aquilo. A gente só educa o filho com aquela expressão do que ou de quem o nosso coração adora. Então, isso ficou assim, muito grandioso pra mim e muito assim, na dependência de Deus pra isso. A gente educa o filho, não com palavras, até nem com exemplos. A gente educa o filho com o coração. Tá aí a nossa dificuldade. Nosso coração é um coração caído, né? Um coração que deseja outras coisas. E eu percebo que a gente, eu mesmo fiz isso. A gente sobrecarregou os filhos com um monte de regra. E aí me vem a lembrança. Velho Testamento. Deus deu pra Moisés os dez mandamentos. Jesus, sabiamente, no Novo Testamento, resumiu em dois. Amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento e o próximo como a você mesmo. O judaísmo, o povo judeu, ele acrescentou 613 preceitos na lei de Deus. E aí, isso gela meu coração. Porque quando eu tô educando o meu filho, eu tô acrescentando tanta coisa, exigência pessoal, social. Coisas que, às vezes, vai me dar uma moral melhor e não tem nada a ver com aquela criança. Aí, Mateus 28, faz o fechamento aqui. Jesus falou que os mestres da lei, os fariseus, eles tinham autoridade pra explicar as leis de Moisés. E por isso, o povo devia obedecer. Mas eles não deviam ser imitados. Porque eles ensinavam, eles falavam e não faziam aquilo. Bem pelo contrário, com esses preceitos, eles sobrecarregavam o povo. E eles nem queriam ajudar. E eles faziam isso só pra ser vistos. Então, como meus filhos já cresceram, essa maneira de criar, sim, com esse coração desfocado, talvez explique, na adolescência, aquele vazio, aquela coisa, aquela exaustão, aquela má vontade de entrar na presença de Deus. E a gente tem lá em Efésios. Pais, não desanimem vossos filhos. Crie na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, Lise, é só tudo isso a dificuldade da gente criá-los. Não é isso, Paty? Eu gostei muito da parte que você falou da hipocrisia. Porque nós vivermos numa hipocrisia, nós estamos deixando um legado de hipocrisia. Então, serão hipócritas que formarão novas famílias hipócritas. E assim, será um ciclo vicioso muito triste, muito ruim. E tem tudo pra ser quebrado. Não precisa se manter dessa forma. E também, nós temos aquela tendência de regras, como você disse. Então, sempre quando você recebe, gente, isso é normal. É automático. Salvo mães que não fazem isso. Mas é automático. É inconsciente. Você recebe a criança no seu braço. É a primeira, é a segunda, qualquer que for. Talvez, da segunda pra frente, você tenha um pouquinho mais de ideia. A Elza acabou de falar que teve dois e esse livro deveria ter aparecido antes. Então, não tem uma regra para como isso acontece. Mas a tendência é criar a criança para que seja um bom cidadão, para que tenha boas atitudes, seja caridoso, seja generoso. É uma casca que você envolve a criança para que ela... Não, quem bateu o olho... Ele é um genuíno cristão. Mas é só a casca. Que essa criança tenha obras. Que tenha obras. Automaticamente, se você abrir Efésios 2, 8 e 9... Vamos começar pelo 9. Não é por obras. Não. E a salvação só vem pela graça. É aí que essa graça entra para mostrar que nós precisamos nos afastar de nós mesmas, que somos, muitas vezes, perigosas para que essa criança cresça. Como a referência a nós e não a graça ao Senhor, o Senhor da graça. Então, nessa hora é bom nos afastarmos e dar espaço para que essa graça chegue. E você disse que estamos recheadas de perguntas. Isso é verdade. Eu acredito até que essa inconsciência, esse piloto automático, a busca incessante por regras para que tudo esteja no controle, esteja sobre os nossos olhos e que nada fuja deles, seja uma falta de respostas para inúmeras perguntas que geram insegurança. Só que nós não teremos, durante toda a nossa vida, respostas para essas perguntas que virão em preto e branco. Isso é impossível. Porque no meio dessas respostas, em preto e branco, aparecerão alguns espaços em cinza. É nesse espaço em cinza que tem o espaço para entrar a graça de Deus na nossa vida. E nos dirigir e nos levar a confiança, né? A Ele. E lá na frente não mais confiarmos nos resultados das nossas, das minhas, das suas, das nossas atitudes. Mas confiarmos e esperarmos em quem tem as respostas, no Deus das respostas, no Deus que está comandando o tempo, a tempo e a fora de tempo, todas as nossas vidas. As nossas vidas, nossos filhos, né? E uma vez que você entra no legalismo, se reveste do legalismo, no controle, no piloto automático, seja lá qual o nome que você quiser dar para isso, você começa a mostrar a Bíblia para a criança, porque a primeira coisa que o pai quer fazer, ah, então tá, é a palavra de Deus. Vamos mostrar a palavra de Deus. Aí vem as famosas histórias, as top 10 lá, né? E é legal no livro que ela cita a história de Jonas, que está nas top 10. E ela usa a história de Jonas apenas para mostrar que se você desobedecer, você vai sofrer com isso. Vai ter penalidade. Eu lembro, quando eu li isso, eu lembro que há um tempo atrás, eu sempre dizia assim para as crianças, olha, você não pode desobedecer, porque quem desobedece chora. Não desobedeça que você vai chorar. E aí, automaticamente, isso é tentar controlar emocionalmente, moralmente, uma criança, e empenhar ali, implantar o legalismo. Porque o que é esse chorar? Mas eu nunca levava isso para a hora. Não desobedeça a Deus, porque o seu coração vai ficar amargurado ao ponto de chorar. Não, você vai chorar porque nós vamos conversar. Eu vou aplicar a lei. Homem é homem, é a lei. E isso não levava a lugar nenhum. Durava assim meia hora, metade de um dia no máximo. No outro dia, não teve raiz, não teve profundidade. O pastor Nilson até conversou alguns dias atrás conosco, numa aula de escola dominical, e ele trouxe para nós lá a passagem de Jeremias, que diz que bendito aquele que conhece, porque se você conhece, você confia. Se você confia, você tem um relacionamento. Um bendito aquele que conhece o Senhor. E essa pessoa, ele vai começando a descrever como que ela se comporta. Ela é uma árvore, ela não é só um toquinho, um bambuzinho, é uma árvore robusta. As suas raízes estão plantadas em solo firme, junto ao ribeiro, junto à água. Aí ele vai descrevendo. Essa pessoa, quando vem o calor, quando vem o tempo de sequidão, em que tudo ao redor apodrece, morre, perde vida, ele está garantido. Porque ele vai ter fartura de nutrientes, de água, de tudo que uma árvore precisa. As suas... Ela diz, gente, pode procurar. As suas folhas serão verdes. E ele termina assim, e ainda dão frutos. Gente, quando eu li esse ainda dão frutos, o fruto é o meu filho. E esse fruto tem que ser muito bem sustentado. Eu tenho que ser uma árvore. Aí caiu a ficha, né? Eu tenho que ser uma árvore muito bem plantada, rígida, que não é qualquer ventinho que vai bater, abalar a minha estrutura ao ponto que a graça não chegue lá no fruto. ao ponto que Deus não seja reconhecido e levado para o coração dessa criança. E o que acontece? Eu pensei, né? Não está escrito lá, mas eu pensei. O que acontece quando um fruto chega à sua fase final? Ele liberar semente. Se aquele fruto liberar semente próximo daquela árvore que gerou esse fruto, ele vai estar bem, porque ela vai progredir, ela vai germinar e vai virar uma nova árvore que vai estar ali do lado do ribeiro e que suas raízes também estarão ali sendo sustentada pelo Senhor, pela graça do Senhor, não será abalada. E assim as gerações não serão mais legalistas, hipócritas, e sim gerações movidas e revestidas da graça do Senhor, que é isso, né? É o ponto. Onde nós temos que chegar? Você estava falando, eu lembrei das minhas aulas na infância, né? A gente, o professor, trabalhava muito com fábulas. E toda fábula tinha um oral de história. A gente quer fazer isso com a história bíblica, né? Você quer ler, de vez de você apontar pra Cristo, você quer a moral de história e se me obedece. Exatamente. E quando você falou, também eu lembrei muito do Salmo I, né? Ele também faz um relato dessa árvore. E o mais gostoso disso, Pathy, é que essa semente é o Evangelho. Exato. É isso que a gente tem que passar. Exato. Levar adiante. Agora, quando você pensa nessa imagem do jovem criado com base na lei, no legalismo, eu lembro muito do jovem rico, né? É uma imagem que me choca muito na Bíblia. É um relato bem forte, né? De um jovem que conhecia toda a lei. Ele achava que cumpria toda a lei. Ele achava que podia cumprir. E Jesus confronta, né? Fala, tá bom, você conhece... Você conhece... Começa assim a história. O que eu faço, Senhor, pra ser salvo? Então, ele fala, não, você que não conhece os mandamentos, né? Ama o Senhor, teu Deus. Ama o teu próximo. Honra o teu pai, tua mãe. Ele fala, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus prova pra ele que ele não conseguia cumprir toda a lei quando fala, tá bom, você ama? Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. E ele ficou triste, porque, na verdade, ele não conseguia cumprir a lei. E a lei era a base, né? A vida dele. Mas o livro, ele tem uma uma coisa interessante que, assim, lembra, de acordo com a Bíblia, que nós não estamos isentos de orientar, de dar direção pros nossos filhos, né? A Bíblia fala de regras que são importantes que podem livrar os nossos filhos da morte, né? Por exemplo, fala em... O livro faz uma coisa até didática, assim, pra gente entender bem. Ela fala de leis, assim, iniciais, né? Regras iniciais que são aquelas regras básicas que vai impedir que teu filho atravesse uma rua sem olhar pros lados. Então, você precisa ensinar isso pra ele, né? Tem as regras sociais que vai permitir que o seu filho conviva em sociedade, conviva com o amiguinho, peça por favor, me dá licença, essas coisas, né? Você precisa. É responsabilidade do pai e da mãe fazer essa orientação, né? Tem a regra cívica, ensinar o filho a cumprir as leis do seu país, né? As leis vigentes. E as regras religiosas, porque não, as leis religiosas, você precisa ensinar pro seu filho o que é a fé. Antes mesmo que ele tenha fé, ele precisa passar por momentos devocionais, ele precisa ser orientado em relação, você não pode negar isso ao filho, né? Então, antes mesmo que ele tenha fé, precisa ensinar pra ele que existe. Então, existe o respeito à casa de Deus, o respeito ao momento devocional da família, né? O respeito àquilo que você, como pai e mãe, respeito também, né? E aí, num devido tempo, eles também vão ter, né? Deus vai plantar a fé. Mas o... Acho que o mais legal que o livro ressalta muito é que você, ensinando todas essas leis, você tem que falar, olha, a lei é boa, é perfeita, ela traz uma série de benefícios, só que ela nos quebra porque ela mostra que sozinhos nós não conseguimos cumprir essa lei, né? Então, a gente precisa da... do Salvador. Nós precisamos do Salvador, né? Essa é o final, é o que tem que ficar pro filho, porque a realidade dos nossos filhos já vai mostrar que nem nós, nem eles conseguimos cumprir tudo isso. que nós precisamos de ajuda. Então, nós precisamos ensinar, né? À medida que nós ensinamos essas regras, ensinar também que nós precisamos de um Salvador. Porque essa é a finalidade da lei, né? A Bíblia mostra que a lei, ela vem justamente pra... como um professor. O aio. O aio, né? Um professor pra mostrar que você não é capaz de cumprir e que você precisa, então, do Salvador. as cartas de Paulo relatam com muita propriedade isso daí, né? Exato, exatamente. E tem um trecho no livro que mexeu tanto comigo, que elas falam assim, que a razão pela qual a gente não consegue educar os nossos filhos nessa graça é porque a gente não entende verdadeiramente o Evangelho. E eu queria até ler aqui como elas colocaram isso no livro. Eu não podia ensinar o Evangelho aos meus filhos porque ele não era real pra mim. Embora eu fosse cristão, cristã, eu estava tentando viver de acordo com a lei e esperava que os meus filhos vivessem por ela também. Nossa! Quando eu li isso, acho que no meu livro tá grifado com caneta, pintado com marca-texto e ainda fiz uma nuvem. Porque como falou pra mim e comigo isso, como eu me enxerguei legalista, como eu me enxerguei como aqueles fariseus que apontavam pra Jesus as coisas que ele fazia que não estavam pra eles, na cabeça deles, cumprindo a lei. Quantas e quantas vezes eu não aponto pro meu filho, você não está cumprindo a lei. Mas eu esqueço de olhar o coração. Aquilo que a gente tá falando aqui, a gente esquece de olhar a raiz. A gente esquece de mandar a seiva, né? Pra que o fruto se torne um fruto bonito, pra que caia a semente pra que ele floresça. Que é o que a Pathy falou, eu até anotei aqui pra falar sobre Efésios também no capítulo 2. Mas eu queria falar um pouco antes do que a Pathy falou, que é mais Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados nos deu vida juntamente com Cristo. É isso, é essa graça, é esse amor que a gente precisa passar pros nossos filhos, é esse evangelho que a gente precisa viver e que se a gente não vive, se a gente não sabe, se a gente não reconhece isso e se eles não conseguem enxergar isso na nossa vida, vai ser impossível. eles olharem pra esse Deus gracioso, misericordioso e reconhecerem quem ele é nas nossas vidas e verem a graça de Cristo. E lá na Bíblia tem tantos ensinamentos disso e eu queria chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai pra gente aprender um pouquinho mais do que a Bíblia fala lá em Hebreus pra gente. Pode rodar o quadro. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra gente dar início a mais um Aprendendo com o Pai, eu quero convidar você a ler comigo o que tá escrito lá em Gálatas capítulo 2 versículo 16. Diz o seguinte, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também tem nos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui é essa questão da justificação. A justificação é a gente ser visto por Deus plenamente obedientes nós e os nossos filhos. mas a gente sabe que a gente não é capaz de ser inteiramente obediente. A gente gostaria, a gente quer ver os nossos filhos ali super obedientes sendo vistos por Deus e por todo mundo aqui que tá ao redor deles como sendo aqueles filhos exemplares, não é mesmo? E a gente luta e a cada dia a gente estabelece as regras o que eles têm que fazer o que eles não podem fazer mas a gente sabe que nem eles e nem a gente é capaz de ser inteiramente obediente. Quando a gente olha a lei de Deus e o resumo dela amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos em um ou em outro aspecto a gente não consegue a gente é falho e os nossos filhos também. E aí a gente vê nesse versículo dois possíveis caminhos pra essa justificação só que só um deles é realmente eficaz. O primeiro obras da lei a gente por nossa própria força nossa própria capacidade ser capaz de obedecer toda a lei de Deus a gente não é capaz. Então o único caminho que é o caminho verdadeiro pra gente ser justificado é a fé em Jesus e essa fé é dada de graça por Deus não é por mérito nosso não é porque a gente é bonzinho e obediente não é por amor que ele concede essa fé nos nossos corações e é isso que a gente precisa ensinar pros nossos filhos que a gente só vai ser visto por Deus obedientes através de Jesus quando Deus olha pros nossos filhos e pra gente e nossos filhos regenerados a gente já tendo aceitado a Cristo como nosso Salvador Deus olha pra nós e vê a Cristo e aí ele vê a gente obediente mesmo a gente ainda pecando mas então como é que é o nosso dia a dia o Espírito Santo habitando no nosso coração ele nos aponta ele nos ajuda nos capacita a viver uma vida no processo de santificação e é um processo é uma busca é uma luta contra essa natureza pecaminosa que nos leva a desobedecer só que a gente tem o nosso coração agradecido a Deus por esse amor tão grande por essa bondade de nos conceder de graça essa fé e isso promove então essa busca pela santificação e é isso que a gente precisa enfatizar dia a dia pros nossos filhos a gente tem sim apresentar a lei de Deus pra eles mostrar que a gente e eles precisam obedecer essa lei mas que eles não são capazes e a gente também não é e a gente depende de Cristo é só através da fé em Jesus que a gente consegue ser visto por Deus com esse padrão de obediência não tá na gente não tá nos nossos filhos essa capacidade de obedecer a gente tem que então entregar as nossas vidas aos pés da cruz a gente tem que ser grato a Deus por esse presente tão maravilhoso e no nosso dia a dia então além da gente apresentar a lei de Deus apresentar também o que eles precisam ser então obedientes mas apresentar principalmente essa graça esse amor de Deus esse caminho pra falar gente olha vocês não são mesmo capazes mas a gente tem que buscar em Deus entregue a sua vida a Cristo e através dele é que a gente vai conseguir essa vitória que a gente seja capacitada como mães como pais a cada dia pelo nosso Deus a educar dessa forma os nossos filhos a apresentar dia a dia essa graça e esse amor tão grande do nosso Deus por nós Deus nos abençoe uau acho que a gente não precisa mais falar mais nada né a bíblia é suficiente pra que a gente entenda aonde nós devemos estar que é os pés de Cristo não é mesmo Elsa como é né gente como é esse livro também né ele traz essa ideia foi muito bom ler pra mim né e eu acho que porque ele traz essa ideia dessa centralidade do evangelho o evangelho é uma história que os nossos filhos precisam ouvir ouvir vez por vez e nós também né porque se não se a gente não não assim essa raiz dessa árvore que a Pathy falou né que traz a ceiva que dá o fruto que passa a semente é a raiz dessa árvore se ela não tiver centrada né no evangelho ela não não sustenta a árvore ela não não leva a ceiva ela não dá o fruto ela não dá a semente e o que que ela faz se ela não fizer tudo isso ela a gente começa a buscar na gente essa completude a gente começa a criar maneiras de nos dar né de proporcionar até pros nossos filhos essa suposta bondade que a gente sente que perdeu às vezes até a culpa né que a gente se sente culpada então a gente acaba começa a buscar em nós mesmas é a resolução disso e aí eu começo quando eu faço isso eu estou criando os meus filhos a minha imagem não a imagem e a sua semelhança né e a minha semelhança coitado né e aí o que que acontece quando eu crio esses filhos a minha imagem eu estou criando filhos escravos escravos de aceitação de opinião do outro escravos de se sentir amados entendeu porque eles não estão recebendo de Deus eles não estão percebendo que em Deus eles são amados eles são remidos eles são aceitos né e e pior que isso né gente a gente está criando o nosso filho com uma base falsa uma raiz seca uma mentira né uma mentira que se ele aprender ele vai passar aquilo que você falou lá pra frente né e e pior que ele passar esse engano é ele não viver a verdade porque quando ele não vive a verdade ele não está vivendo o evangelho simples assim né então o livro deixa bem claro que nós não podemos criar bons filhos simplesmente porque não somos bons pais é duro né é desse jeito como diz o pastor do animal é desse jeito né é os nossos a não ser que nós e os nossos filhos sejam agraciados atraídos pelo poder do Espírito Santo e recebam o dom de Deus a fé pra que eles coloquem a fé deles na bondade de outro na verdade de um só outro que é perfeitamente bom né porque a Bíblia deixa clara que existe só um pai bom e só um filho bom e esses dois pai e filho né pela ação do Espírito Santo já fizeram tudo que a gente precisa pra gente poder viver o evangelho pra gente poder ensinar o evangelho em casa né esse livro né eu até anotei ele de uma maneira bem bem simples bem prática assim né ele ele mostra o evangelho pra gente o tempo todo o tempo todo né e ele mostra lá é a criação a queda ele mostra quando o egoísmo entrou quando a soberba a desobediência a rivalidade entre irmãos quando Deus não era mais suficiente teve que colocar uns reis isso soberba torre de Babel né deixa que agora eu faço eu alcanço exatamente enfim o livro fala o tempo todo daquilo que a gente é embora a gente não goste de ouvir mas é bom ter consciência porque a gente não é só isso a gente não é só pecador né eu gosto da ideia a gente não é um pecador tentando ser santo é o contrário é porque nós somos santos separados por Deus que nós lutamos contra o pecado então aí faz não é regra né não é lei é amor né é o poder do amor de Deus em nós é e Jesus no livro ele traz essa ideia quando lida com a criança nos exemplos que eles que eles dão nós vamos dar exemplos mais nos outros capítulos né mas eles mostram que Jesus é o único que respondeu a injustiça com amor com perdão ele é o único que quis se entregar e é essa lida ali no livro que vai ensinando a gente a ter essa atitude enquanto cria enquanto disciplina enquanto orienta que isso aqui não é regra isso aqui é um amor que verte um amor que verga um amor que se entrega se a gente buscar nisso a cruz de Cristo não vai fazer efeito na criação dos nossos filhos e se ela não fizer efeito na criação dos nossos filhos é porque ela não faz efeito na minha vida e isso choca a gente né exato e o livro ele esse capítulo nós estamos falando sobre o um e o dois né ele acaba o dois assim de uma maneira estrondosa eu anotei aqui ele fala pelo que Cristo fez na cruz nós podemos lidar tanto com a obediência quanto com a desobediência dos nossos filhos em estado de gratidão a Deus porque Deus pelo amor que ele tem ele já perdoou ele está restaurando nós estamos no processo de santificação e outra a garantia que nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus nem regras que não foram feitas que não foram atingidas não chegaram e é interessante a parte que as autoras falam e você mencionou também Elza sobre mentira gente porque quem vive numa hipocrisia vive numa mentira quem tenta fazer na força do próprio braço prega e tenta enxertar na vida do outro uma mentira uma coisa assim frágil nós temos foi interessante quando os olhos foram abertos na leitura do livro e outras coisas mas Deus usa pessoas né eu acho são peças que vão se encaixando como o meu teto é de vidro sabe como não tinha a tanta telha robusta que fosse aguentar talvez uma chuva de pedra era de vidro e quando o conhecimento de que não o caminho não é esse existe o caminho ele está aqui você pode seguir mas não é o melhor quando a gente enxerga isso é uma coisa que primeiro bate desespero tá vou falar a verdade primeiro o desespero pronto fiz tudo errado e agora não posso voltar ao tempo né mas aí você também enxerga que a graça de Deus tá sobre você sim aquele tempo pra ele foi nada perto do tempo que nós contamos diariamente minuto a minuto é um tempo diferente né e ministrar a fé porque pra você levar a fé pro coração daquele pequenino ser que você tá criando ela tem que tá ali dentro do seu coração também você tem que viver pela fé diariamente e tem que ser enxergado isso porque como é que você vai ensinar pro outro alguma coisa que você não tem dentro de você fica muito vazio raso não sai não funciona não adianta não segue adiante cai por terra né é casquinha de de porcelana que facilmente se quebra e cai sem raiz sem raiz nenhuma sem base nenhuma é casca do ovo bateu quebrou exatamente e vaza tudo que tava lá dentro e aí fica aquela coisa maravilhosa e nós sempre temos a tendência de querer lutar por nós mesmos com as nossas ideias nossos pensamentos e os nossos caminhos mas Isaías 55 diz gente que os nossos pensamentos não chegam nem aos pés dos pensamentos que o Senhor tem pra nós que os nossos caminhos não chegam nem aos pés daquele caminho que o Senhor tem pra nós que são mais altos e melhores e maiores e suficientes suficientes não tem não há necessidade de correr pra situações adversas pra circunstâncias nos cegarem porque o Senhor tá ali com a forte mão dele guiando a tempo e a fora de tempo repito a tempo e a fora de tempo e as autoras também nos levam a prestar atenção nas pequenas coisas que os nossos filhos fazem e isso vale pro P pro M e pro G filhos pequenos filhos pequenas coisas porque você eu por exemplo eu tenho minhas crianças hoje pequenas talvez Deus tenha me dado a chance deles serem alcançados pela graça desde agora até até quando Deus me der o prazo de vida aqui na terra e até que cumpro a vontade dele sobre a minha vida e dos meus filhos mas você pode estar com seus filhos já grandes criados casados e agora chegou isso pra você então é uma oportunidade e ainda você tem o seu filho ele tá aí você tem a comunicação é sempre tempo pra todas as coisas então preste atenção nas pequenas coisas nas sutis ela dá o exemplo de quando a criança divide o brinquedo com uma outra criança e que daí ser também pontual e intencional quando você vai abordar a criança pro que ela fez e dizer olha eu fiquei feliz com o seu comportamento porque você dividiu o brinquedo você sabia que Cristo também dividiu a vida dele com a gente e outra coisa que não diz explicitamente no livro mas eu acho muito relevante de comentar é que você não precisa quando acontece uma sutileza dessa você também deveria agir sutilmente e levar isso até aqui com uma forma só pra aquela criança porque tem pai que quando acontece uma coisa boa assim começa você conseguiu ele fez quer mostrar filmar gravar aí você perde a linha perde a linearidade do que tava acontecendo então você perde o foco e a intencionalidade foge ela sai dali então você abraçar que é isso que Deus faz com a gente se a gente erra ou se a gente acerta Deus não sai a ponto de lá de cima sai um lofote bem na sua cara ela errou tá tudo errado ela ali não tem por purir isso gente você me fez lembrar eu aprendi conheci o evangelho quando eu vim pra igreja na verdade eu vim pra igreja já aprendi o evangelho eu era professora de educação infantil então eu inventei a regra do poder do açucareiro então quando as crianças faziam alguma coisa errada assim lá no parquinho e eles estavam longe eu fazia assim né e já começava a bater o pé e tinha uma amiga que era crente eu lembro gente um dia ela virou e falou assim Elza você já pensou se quando você pecasse Deus fizesse assim pra você então olha eu lembro disso até hoje então assim Deus não quando a gente se volta ali pra ele ele não fala nossa de novo outra vez eu não acredito você é aqui eu sei de te falar isso mas eu falava isso pros meus filhos isso é demais isso é demais porque eu já me peguei muitas vezes falando mas eu já te falei e aí a mesma hora eu penso quantas vezes Deus não tá me falando e Deus só faz assim Ele só abraça verdade Ele vem acolhe vamos tentar de novo exato é o melhor uma coisa que eu acho interessante também uma dica que as autoras dão é que elas falam pra quando você for apontar essas coisas boas que você vê que é bom você ficar atento e mencionar pro seu filho o desenvolvimento dele você mostrar que isso é obra de Deus também na vida dele não é um comportamento puro e simples que ele tá apresentando é obra de Deus Deus tá trabalhando na sua vida e uma coisa que me ocorreu agora também é que a gente precisa fazer esse exercício conosco também senhor o senhor tá trabalhando na minha vida também porque a gente fala muito da gente ajudar porque é nossa responsabilidade nós precisamos trabalhar na vida espiritual dos nossos filhos mas nós precisamos vigiar a nossa vida espiritual também o que Deus tá fazendo e que nos enche de esperança hoje Deus tá fazendo coisas na vida das pessoas hoje Deus tá nos acordando pra o verdadeiro evangelho né então não é hoje não é dia de se lamentar e de olhar pra trás e ficar chorando pelo que você não fez hoje é dia de salvação hoje é dia de se render ao verdadeiro evangelho né talvez o dia de pedir perdão e pedir até a compreensão dos seus filhos e falar olha hoje eu tô conhecendo o verdadeiro evangelho né hoje eu estou me rendendo ao verdadeiro evangelho e a salvação do seu filho não vai ser obra sua vai ser obra de Deus né e o livro ele bate muito nesse termo aí de bondade outorgada eu nunca tinha parado pra pensar nessa nessa expressão bondade outorgada o que que é outorgada é alguma coisa que não é seu que alguém tá te colocando em você como se fosse seu tá permitindo que seja seu tá dividindo com você a bondade dele né e aí os atos de bondade que você tem é por causa dele também ele faz isso em você e aí também quando ele olha pra você ele não vê aquela coisa feia que existe que é cheia de defeitos né ele é o que a bíblia a bíblia chama de justiça de Cristo né que é por causa de Cristo então Deus olha pra você e vê um monte de coisas boas que não são tuas mas é a bondade de Jesus outorgada pra você né isso é diferente da justiça humana a justiça humana é aquele esforço cansativo aquela coisa de você se esforça o tempo todo pra fazer certo mas você sempre tá caindo fazendo errado isso acontece com você acontece com seu filho então é muito importante a gente lembrar dessa dessa coisa né a bondade de Cristo otorgada pra mim otorgada pro meu filho né e que faz toda a diferença e aí a maternidade se torna muito mais leve do que aquilo que a gente tá carregando aquele peso que a gente tá carregando é aquela responsabilidade primeiro saber que quem vai fazer quem vai fazer toda né que vai preencher as lacunas que você certamente a gente vai deixar quem vai preencher é Deus e uma coisa que eu tava até comentando com uma amiga hoje antes de vir pra cá assim quando Deus fizer aquela obra nos meus filhos que é aquela aquela obra que eu estou vendo eu vou ter uma única certeza não fui eu exatamente não fui eu eu tenho certeza disso porque foi apesar de mim apesar de mim quantas vezes eu fui até obstáculo pra que isso acontecesse então eu acho que hoje não é dia da gente ficar triste olhando pra trás né e falando assim poxa fiz tudo errado hoje é dia de salvação se você que tá nos ouvindo entende que você não conhecia o verdadeiro evangelho você apresentou a lei porque você era o melhor que você tinha naquele momento era a referência né daquela você fez o seu melhor porque você tinha só aquilo pra oferecer mas agora hoje Deus tá dando a oportunidade da gente conhecer e se render ao verdadeiro evangelho ao verdadeiro evangelho da graça de Jesus né então hoje pode ser um marco na vida na nossa vida e na vida de diversas pessoas que estão nos vendo né legal isso que você falou porque mesmo se você tivesse dado né a maneira perfeita mesmo assim não é você que tem o poder de convencimento e foi muito bom ver isso que você falou porque eu vi na internet essa semana numa chamada assim de criação de filhos você não terá uma segunda chance eu olhei e falei se não mas o evangelho é a nossa chance né porque você pode criar seu filho até sem a palavra de Deus porque você não conhece mas o Espírito Santo vem Deus derrama a graça né o que foi Deus transforma o entendimento então assim é isso que você falou é dia de salvação a nossa maternidade não garante nada né em termos espirituais é a presença de Deus é Deus que faz eu falo nós vamos chegar na presença de Deus e vamos Deus vai falar né brincadeira o que vocês estão fazendo aqui nós vamos falar ó foi o que a sua escolha foi Jesus na cruz foi o Espírito Santo e o meu filho também verdade você vê que na Bíblia conta a história de Nicodemos ele era religioso ele era um cara entendido da lei ele se esforçava para cumprir ele foi até se encontrar com Jesus para entender melhor e Jesus olha para ele e fala assim olha não importa o importante é você nascer de novo né o que você precisa mesmo é nascer de novo então isso eu acho que essa palavra para Nicodemos é a palavra para a gente aqui né importa nascer de novo é isso é a esperança é a esperança que a gente tem todos os dias e eu estou emocionada concentrando porque como Deus nos dá segundas chances não é uma só ele dá a segunda a terceira a quarta e a quinta e o que a Bíblia falou é real nada do que você fez pode salvar seu filho somente a graça de Cristo nenhuma preocupação que você tem pelo seu filho ou pelo momento que você está vivendo pode mudar a vida do seu filho é só Cristo e tem um quadro que a gente vai trazer todas as vezes que a gente fala desse livro que se chama Três Perguntas e a gente escolheu alguns casais pontualmente vivendo tempos diferentes de maternidade né de paternidade e hoje a gente chamou um casal que está gestando o Murilo e a Natália e a gente fez três perguntas para eles e a Natália a gente escolheu ela assim porque ela foi a nossa ganhadora do livro então a gente falou assim a Natália tem que começar esse quadro ela está lendo o livro que a gente deu no sorteio lá no nosso Instagram pode rodar o quadro Três Perguntas O que é mais gostoso nessa fase? Olha na minha perspectiva de mãe e de estar gestando eu acredito que é contemplar o milagre da vida crescendo dentro de mim e sentir sabe toda sentir ela mexendo e ter toda essa expectativa da chegada dela sonhar com a chegada dela e assim imaginar como vai ser a carinha e o jeito e tudo mais Eu acho que é planejar o planejamento eu acho que é uma experiência legal porque você acaba aprendendo muito durante esse processo e é tudo muito novo então a gente meio que começa isso com uma perspectiva totalmente nova e eu acho legal essa parte te aprender e qual a sua maior preocupação nessa fase a minha maior preocupação é ter a certeza assim que eu tô fazendo o meu melhor pela minha saúde e pela saúde dela sabe ter certeza que eu tô fazendo que tá ao meu alcance na medida do possível claro a gente sabe que quem né da saúde é o senhor mas eu também creio que a gente tem a nossa parte né então uma alimentação balanceada exercício físico evitar coisas prejudiciais então ter essa mentalidade de que eu tô no caminho que vai favorecer a minha saúde e a dela pra mim eu acho que acho não com certeza a saúde e a dependência a clara dependência que a gente tem que ter em Deus porque apesar de todos esses esforços aí que a Nath comentou a gente não tem uma certeza que a saúde vai vir né a única certeza é que Deus vai tá cuidando dela vai tá cuidando da gente mas eu acho que é isso é porque mais do que nunca eu acho que nessa hora realmente a gente eu me vejo numa posição que eu não tenho nada que eu posso fazer e 100% depender em Deus e praticamente a única coisa que a gente tem é se ajoelhar e pedir pra ele pela saúde tanto da nossa bebê quanto da Nath e o desafio qual é o maior desafio nessa fase? Responde primeiro é aprendizado também é uma das coisas que me que me motiva que eu acho interessante mas também é uma coisa que é bem pesada porque você vai comprar um carrinho por exemplo você vai comprar um carrinho de bebê você nem sabe o que você precisa ou o que você quer então assim a primeira a primeira vista quando você chega pra comprar um carrinho de bebê você percebe que você não tem nenhuma experiência e você não sabe o que você quer isso dá um pouco de ansiedade e quanto mais a gente acaba estudando lendo mais a gente vê que a gente não sabe as coisas e aí eu fico numa nóia de eu não sei o que eu não sei e isso é é uma dificuldade pra mim pra mim tem sido bem físico assim então alterações hormonais e como isso acaba muitas vezes afetando o meu emocional né às vezes eu fico um pouco muito emotiva às vezes muito nervosa então isso tem sido um desafio e também segurar assim a ansiedade né agora que tá já nos quase sete meses né passando rápido segurar essa ansiedade pra ver a chegada dela saber como vai ser o parto como vai tudo acontecer e por conta de tudo isso acho que a gente tem que aprender sempre a descansar no Senhor né saber que ele já preparou todos os dias da vida dela da nossa vida desde o dia que ela foi concebida então tentar descansar nele mesmo que fase linda né Nath e Murilo muito obrigado por estar aqui conosco e um beijo fiquem com Deus obrigada um beijo tchau tchau e eu imagino como tá o coração da Elza esperando essa chegada mas sabe o que é o melhor de tudo nessa espera e na espera e na educação dos nossos filhos e que a Bíblia traz e que esse livro lembra pra gente é que nossos filhos jamais serão perfeitos você jamais será uma mãe perfeita o que a gente tem é o exemplo e a vida daquele que foi perfeito nunca errou que é 100% bom mas que veio aqui morreu e é só por ele e pra ele que a gente vive aqui e é só por ele e pra ele que os nossos filhos devem viver e eu desafio vocês aí em casa a tentarem usar essa graça na educação no maternar não que a nossa casa não precise de regras e de leis é o que a Bíblia falou aqui a gente precisa ensinar nossos filhos a viverem em sociedade a entenderem as regras do dia a dia mas nada muda o nosso filho a não ser atingir o coração e quem atinge o coração e quem dá a certeza e a clareza de que a gente não merece nada é somente Cristo é somente Deus somente o Espírito Santo ele que é três em um e tá aqui dentro de nós 100% do tempo porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias tenha certeza não tem um dia que ele não tá com você mesmo naquele dia mais difícil mais duro quando você olha ele fala não tem jeito tem e é ele que vai dar o jeito não é você entrega descansa confia porque é um belo lugar pra graça de Deus na maternidade na sua vida no seu maternar nas nossas vidas um beijo tchau até o próximo programa tchau 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 tchau